Castel Gandolfo é o local de descanso de sua santidade, o Papa Paulo VI. Eleito Papa em 1963, Giovanni Battista Montini sucedeu João XXIII e adotou o nome Paulo VI. Em todas as manhãs de domingo, sua santidade concede a benção cristã aos fiéis que chegam de todas as partes do mundo.